Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração, fogão de lenha aceso, panela fervendo e que ovos são esses, né? Estamos aqui cozinhando ovos que foram na chocadeira e não estavam férteis, que eu uso aqui para alimentação das calopsitas que ficam nesse viveiro aqui de três por dois, essas são nossas matrizes, né? Teve um vídeo aqui que eu mostrei e as pessoas me perguntaram, faz tempo que eu não mostro para vocês o viveiro e agora temos filhotes disponíveis aí, eles saem da casinha, foram alimentar o filhote, estão até eu olhando para a gente de rabo desconfiado. Aqui é o nosso herói sem camisa, né? Aproveitando um feliz dia dos pais a todos, o pai está aqui me ajudando, os ovos já cozinharam, a gente já tira, deixa esfriar para depois eu fazer a ração, que eu vou mostrar a vocês aí também a ração que eu uso para as aves, tá? Para as galinhas, para os perus, para os pintinhos, como que eu faço usando esses ovos também, porque para calopsita é muito, né gente? Aproveitando, o papai já está aqui desafiando a lei, colocando uma panela de pressão com colher para cozinhar. Está lá minha filha brincando de bolinha, o fogão de lenha que a gente fez aqui com material reciclado, né? E as calopsitas estão ansiosas aí, para saber se vai ter o rango lá, que é uma que elas ficam vigiando, ó. Ficam ligadinhas, né? Para saber se o ovinho já vem. Lembrando que o ovo é uma ótima forma de proteína. A proteína, o ovo é um tanto que gera vida, né? E cálcio também. Então, pelo menos uma vez no mês, eu coloco para eles e para as aves, todos no nosso criatório. Quando não dá para todos, eu divido. Aqui são os periquitos, ó, comendo o capimzinho do porquinho da Índia. Eles adoram, as calopsitas também estavam comendo, mas na hora que eu fui gravá-la, vou. Aproveitando, vou colher os ovos. Aqui temos a baia da GSB, baia número 2. Já vi ela cantar, já vi vigiar, ó. Essa baia tem mil flores, tem cinza, tem vermelha tupetuda e tem moutos de preto. Três ovos fresquinhos, graças a Deus. Aqui a gente faz de tudo. Enquanto a gente faz uma coisa, a gente vai fazendo a outra. Olha que mil flores lindas. Aqui estão os patinhos, né? Aproveitando, eles estão completando aí mais de 30 dias. Quero mostrar para vocês como eles estão fortinhos, espertos, andando tudo, comendo a beça. Graças a Deus, não tivemos perdas. Aí temos 19 adolescentes e, se eu não me engano, 6 fêmeas adultas e 2 machos. Um macho adulto e um macho adolescente, que é aquele que ficava ajudando a mãe a chocar. Me perguntaram também se eu tinha tirado os peruzinhos e os patos na chocadeira. Não, eu prefiro tirar na pata, tá? Porque a umidade dos patos e os aquáticos é bem diferente. Eu não consegui acertar ainda. Morre muito bicho no ovo, tá? Lembrando também que eu tenho disponível aí galos para venda, né? Gigante negro de Jersey, GSB. Nós temos pata também para vender, patinhos. Para quem for da região dos lagos, tem que buscar aqui em Rio das Ostras. Aproveitando, minha filha me ajudando aí. Ela adora os patinhos. Eu comecei a criar com ela, para ela. Porque, se vocês não sabem, ovo de pato é como se fosse um e meio a mais do que... Equivalente a um ovo e meio do que de galinha. Mais proteínas, mais vitaminas. E ela, como ela é autista, ela tem uma seletividade. E ela passou mais de seis anos comendo só ovo. Teve imunidade baixa. E com isso, a gente começou a criar as patas. Que o nosso amigo João, nosso vizinho, deu uma pata com dois patinhos. Que era parecido xerife. E daí, ela já começou a pôr e ela achou lindo o ovo grande, né? E olha que amor que ela tem pelos patinhos. Esse contato das crianças também com as aves é muito importante, né? E as crianças do aspecto autista adoram animais. Gastar energia também, ficar para lá, para cá, mexendo com as aves, ao invés de ficar no telefone, incentiva muito bem as crianças, né? Agora, elas sabem de onde vem o ovo. Conseguem pegar o ovo fresquinho. Comem o ovo. Olha que lindo. Todo mundo de carreirinha indo. Muito fofos. Eles estão ficando aqui com a perua, né? Como eu mostrei para vocês. Fizemos essa parte desse galinheiro aqui no corredor de casa. Ele tem 10 metros quadrados. Eu gastei 80 reais. Ainda falta fazer um reforço ali que o temoso do papai não terminou. Né? Mas a gente vai reforçar isso aí. Nossa correria é muito grande. Porque além da criação, a casa ainda tem que levá-la para o tratamento. Para os médicos e as coisas, né? Está vindo aí o patinho marrom. É a primeira vez que nasce essa cor marrom. São 5. Não sei se dá para vocês verem um detalhe, mas como eles estão empenando, eu acho que com uns 40, 60 dias vai dar para ver melhor. Dizem, né? Que os marrons, a maioria são fêmeas, né? Tomara que seja. Porque, gente, é a primeira vez que chega esse marronzinho aí. O patinho amarelo branquinho também é lindo. Acho que vai nascer cinza, que vai ser cinza também, como era o xerife. E a mãe deles que está ali. Esse é o nosso galo buff, de pena no pé, né? Pescoço pelado. Nosso amigo Jonathan deu. Esse já é filho do galo que o Jonathan me deu. E ele é super manso. E os outros galos implicam muito com ele. Porque ele tem pescoço pelado. E vivem me liscando ele. Eu estou esperando um novo espaço para eu poder reformar outra baia dele. Para a gente tirar mais aves de pescoço pelado assim pesadas, tá? Porque ele ficou mais pesado do que a brama normal. Olha que fofos, todos de papinho cheio. Já esperando para se recolher. Coloquei a aguinha para eles ali no laguinho. E depois eu vou fechar. Porque eu não sei se vocês sabem que o pato adora uma água limpa. Mas depois ele suja tudo, ele não quer. Aí vem a boba da galinha, vai lá e bebe aquela água suja. Então a gente não pode deixar a galinha beber água suja. Me perguntaram também se eu vacino os patos. Quando eu vacino o pintinho e a vacina já está aberta, eu vou lá vacino os patos. Mas a última vacinação que eu fiz, eu não vacinei por quê? Porque estava chovendo. Estava frio três dias direto. E eu abri a vacina e fiz dentro de casa. Não daria em duas horas, que é o tempo que dura a vacina, para que eu trouxesse para cá. E aí não fica válido. Ela morre. Olha aí, minha filha toda feliz com o patinho na mão. Faltava essa. Marronzinha. Muito fofa. Tomara que fique uma cor bem marronzinha, bem escura. Opa! Correu tanto que chegou a se atropelar. A gente estava contando aqui e ainda não tínhamos de 19. Botei esse tijolinho aqui dentro da vasilha, né? Que é uma pia de louça. Olha que fofo! Eu adoro que eles balançam o rabo. Os que têm menos pena na asa são machos e os que têm mais peninhas são fêmeas, né? Pelo menos a gente fazia assim. Porque é muito difícil ver a sexagem do pato, ó. Chegou mais uma marronzinha. Eu acho que agora já fechou. Acabou todas as fêmeas. Vou esperar eles acabarem de se acomodar. Estou chamando aqui o Coen Coen, né? E estou chamando a nossa aparecidinha para vir embora. E o galo para a gente prender só os patinhos aqui. Aproveitando, mandando um abraço para o meu amigo Luiz, filho da Penha. Penha Dias. Tem um canal aqui também. Luiz adora patinhos, né? Tem até o nosso pato aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o pai de todos, que é o Luizão. Coloquei em homenagem ao Luiz. E o Luiz, na época, acertou que ele era macho. E foi certinho mesmo. Esse pato que eu tenho, ele é de um peso maior. Tem gente até pergunta se é daquela raça de abate. Eu acredito que seja, porque ele é muito pesado. E ele é um ótimo reprodutor, né? E também vem com genética de ovo marrom. De pato marrom. Isso aí foi muito importante para o crescimento. Porque esse pato branco aí, o Quen Quen, ele não era... Ele é de um sangue e o pato branco, o Luizão, é outro. A gente sempre tende a botar novos sangues, senão as árvores vão ficando pequenininhas, né? Os patinhos vão ficando pequenos. Você pode ver que esses aí com o mês já estão bem fofos, bem pesadinhos, comendo a beça. E já estão disponíveis para venda, né? Desde o nascimento. Tem gente que procura, mas quer comprar casal. Então, eu prefiro não dar certeza. Porque vai que eu erro, né? Vai que chega lá dois machos, duas fêmeas. Igual teve uma moça que comprou uma ninhada que nasceu só três. E foram as três fêmeas, mas não tinha nem como escolher, né? Eram só os três patinhos que tinham. E ela está esperando um machinho aí para poder comprar. Para colocar com as feminhas dela. E agora, com certeza, vai ter machinho nessa equipe aí. Nessa creche. E aí, a gente vai passar para ela esse macho. Para ela aumentar a criação dela de patos. Porque a procura de carne de pato e ovos de pato é bem grande, né? Pelo sabor, pela saúde. Olha quem vem fazendo divisão do lago. Ele nem cabe aí. Ou ele molha a cara, ou ele molha a bunda. Mas ele está aí, ó. Todo feliz. Ainda mais que ele sabe que eu vou fechar o portão. E vou deixar ele aí para o lado de fora. Fora do laguinho. Então, ele está aproveitando a chance dele, né? Como eu sempre falo, a gente está sempre tentando fazer mais e mais e mais. Mas criar galinha é enxugar gelo. Eu nunca consigo terminar o que eu gostaria de fazer. Temos ainda que limpar as baias. Fazer essa cobertura do teto que eu falei para vocês. Fazer esse reforço. É muito trabalho e investimento. Mas é prazeroso. Eu adoro ficar admirando eles. A melhor parte para mim é tratar. Ver todos eles comendo de papo cheio. Ao ponto de comer o tanto que vai se recolher de satisfeito, né? Então, aqui, ó. Me perguntaram como é que eu faço para o pato. Eu deixo essa ração molhada aqui para eles. São dos adultos. Eles comem bem, né? Porque pato gosta de coisa líquida. As peruas comem também. Não tem problema. É a mesma ração. E eu boto pouco para não deixar, para não sobrar, para não azedar. Mas como o pato passa 24 horas praticamente acordado, não tem problema. Nesse outro comedor aqui é ração seca, comum. Esse potinho preto eu boto para os patinhos. Ó, ração comum, sequinha. Tem hora que os perus gostam de comer dessa mais seca e da outra na mais molhada. Olha aí os pais comendo. Agora eles vão finalizar até as 8 horas, que é a hora que o galileiro fica aceso. Então, não tem desperdício e não tem chance de azedar, né? Porque enquanto eles estão vendo, eles estão comendo. Eu acho até melhor assim, que não engasga, né? E eles comem melhor. Quem assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Fiquem com Deus.